E o governo do estado anunciou no fim da semana passada o novo concurso público para a polícia militar. O edital foi publicado no sábado, mas hoje já começam as inscrições. E quem tem mais informações é a repórter Tiffany Alves, que chega aqui no TCM Notícia informando os concurseiros aí de plantão que querem aí prestar, fazer esse concurso. A gente já começa desejando boa sorte, né Tiffany? Mas conta aí essas informações. Boa tarde. Ana, boa tarde pra você, boa tarde também pra quem tá acompanhando o TCM Notícia. É isso mesmo, as inscrições pro concurso público da polícia militar aqui do Rio Grande do Norte abriram às 10 horas desta segunda-feira e seguem até às 23 horas do dia 22 de fevereiro. Um concurso bastante esperado aí por muita gente, né? De acordo com o edital que foi publicado no Diário Oficial do Estado, são mais de 1.100 vagas e para participar os candidatos devem atender alguns critérios específicos de cada categoria, como por exemplo, os participantes do sexo masculino precisam ter estatura de no mínimo 1,60 de altura e as participantes do sexo feminino no mínimo 1,55 de altura, além também de ter nascido a partir do dia 1º de janeiro de 1988. O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,50 e a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de janeiro. Então, reforçando as inscrições até o dia 22 de fevereiro, já a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de janeiro. A aplicação da prova, já a aplicação da prova está prevista para o dia 17 de março, nas cidades de Natal, aqui em Mossoró, em Caicó, João Câmara, Nova Cruz e Paulo dos Ferros. A prova, ela será objetiva e terá caráter classificatório e eliminatório também. E nela vão ser cobradas questões das disciplinas como língua portuguesa, noções de informática, noções de direito penal, bem como a legislação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O prazo de validade desse concurso é de dois anos, a contar a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado também pelo mesmo período de dois anos. O edital completo, os interessados podem conferir na edição do dia 21 de janeiro do Diário Oficial do Estado, onde tem todos os detalhes, todos os requisitos, todos os detalhes de como as pessoas podem se inscrever e também de todos os processos, não só da prova objetiva, da prova escrita que os candidatos fazem, mas também as outras etapas. E as inscrições podem ser feitas no site www.ibfc.com.br. Então, os interessados, fiquem atentos aí às datas, aos prazos. E, novamente, a gente deseja boa sorte a quem quer participar dessa seleção. Essas são as minhas informações. Eu volto com você aí no estúdio, Zayana.